Olá amiguinhos, olá amiguinhas, tudo bem com vocês? E a nossa historinha de hoje é... Mônica, hein? As férias do anjinho. O anjinho, é verdade o que estão falando? É, Mônica. Vou tirar umas férias. Eu bem que estava precisando. Não é fácil ser anjo da guarda de uma turminha como vocês. Mas se você vai embora, quem vai ficar no seu lugar? Não se preocupe. Vou mandar um outro anjinho para cuidar de vocês. Agora, tchau. Tchau e boas férias. Hehehehe. Agora que esses moleques vão ver. Toda vez que eles aprontavam alguma, o anjinho não deixava eu dar uma lição nesses danados. Agora que não tem mais anjinho, eles vão ver só. Ahá! Lá estão eles, aprontando mais uma. É agora. Ahá! Ahá! E isto é para vocês deixarem de ser levados. Hum? Ei, quem é esse cara que fica jogando raio na gente? Acho que é o nosso novo anjo da guarda. Isso mesmo. Eu estou no lugar do anjinho. Mas não pensem que eu sou como ele. O anjinho não sabia impor disciplina. É por isso que vocês são tão levados. Mas comigo não vai ser assim. Vocês vão todos entrar na linha. Não sei porquê. Não gostei dele. Eu também. Vamos embora, turma. Hã? Aonde vocês pensam que vão, hein? Aposto que já estavam querendo aprontar alguma, né? Pois eu não vou deixar. Todos para lá. Mas? Nem mais, nem menos. Vocês vão aprender a se comportar de qualquer jeito. Agora eu vou lá para cima. Mas lembrem-se. Não se mexam que eu estou de olho em vocês. E a turminha ficou sentadinha. Tadinha. Querem saber de uma coisa? Não vou ficar aqui e... E o raio quase acertou o cebolinha. Eu disse para não se mexer. Atim! Outro raio. Mas eu só espirrei. Não me venha com desculpas. Eu conheço esses truques. Quando eu falo que não é para se mexer, não estou brincando. Eles ficaram quietinhos. Mas o cascão piscou. Quem foi que piscou? Eu ouvi alguém piscar. Na próxima, mando um raio nos três. O senhor Cebola e a dona Cebola iam passando. Cebolinha, o que você está fazendo sentado aí com a roupa nova? Levanta, menino! Eu falei. Senta! Mônica, olha o presente que eu e a sua mãe compramos para você. Cascão, vamos tomar um sorvete? Ótimo. Assim posso controlar todo mundo. Hum? Ei, o que está havendo aqui? Voltei porque estava com saudades da turma. Nem precisava voltar. Agora, esse bando é meu. Eu que vou tomar conta deles daqui por diante. Pode voltar para suas férias para sempre. O quê? Nenhum anjo metido vai me separar dos meus amigos. Ah, não? Pois tente me tirar daqui, seu bobão. E os dois anjinhos arrumaram uma confusão. E não volte mais, seu anjo de meia pataca. Prontinho, amigos. Está tudo bem agora. Ah! Depois? Mas, Gabriel, isso pode? Vamos deixar só dessa vez. Afinal, não é sempre que guardam um anjo da guarda. E o senhor Cebola colocou uma placa escrito. Não se aproxime. Anjo descansando. Então foi isso, pessoal. Obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Beijos para todos vocês. E se inscrever no canal.